Meus amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do Aeroporto Internacional São Jobim, no Rio de Janeiro. E olha quem vai nos dar a honra de uma entrevista, nada mais, nada menos que José Roberto Marinho, do Grupo Globo. José Roberto, obrigado por ter parado. Tá vindo de onde? Tô vindo de Miami. Agora eu tô morando em Miami. Que beleza! E tem alguma novidade em relação à comunicação, né, que você tenha visto ultimamente no exterior, principalmente nos Estados Unidos, onde você tá morando, e queira de repente trazer aqui para o Brasil? Olha, eu tenho visto muita coisa lá, né, da nova economia, e tive na sexta-feira passada no MIT, lá em Boston. Levei minha filha de 12 anos, e foi uma visita muito interessante. Nós vimos muita coisa da tendência nova de planejamento das cidades. As cidades vão ser o futuro, não é? Da humanidade, tá todo mundo se mudando para as cidades. E... Também é gripado. Tem problema, é o bichinho do Rá-Rá. Quem trabalha no rádio, como eu, aqui, tem muito... Mas tá chegando de viagem agora, né? É, isso. E vi muita coisa também na área de educação, né? Eu trabalho muito na parte de educação para trazer as experiências exitosas lá de fora para serem aplicadas no Brasil. Que muita coisa tem aceitação universal, né? Não tem essa história de que cada país é diferente, não. Porque tem coisas que estão funcionando na Coreia, nos Estados Unidos, nos países nórdicos. E a gente tem que melhorar a educação aqui no Brasil. A tendência, né, da comunicação no Brasil e no mundo, né, diante disso que a gente tá fazendo aqui agora. A gente tá usando o telefone celular e fazendo a entrevista com você. Um negócio fantástico, a qualidade é muito boa. Muito boa. O que que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos dias? Porque todo dia tem uma novidade, né? A gente vai estar cada vez mais presente nesse... Isso aqui é um instrumento de trabalho, né? Hoje em dia é um escritório portátil, né? A gente faz tudo com isso aqui. As fotografias em família vêm todas aqui. Toda a nossa comunicação com o mundo e a organização da nossa vida, agenda, tá tudo aqui dentro. Isso aqui é o computador de bolso, né? E a nossa peça de comunicação também. Zé Roberto Marinho, antes de encerrar, gostaria que você falasse de um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Brasil, politicamente, as consequências disso para a classe empresarial e, por consequente, para o povo de uma forma geral. Qual a sua expectativa? Você está confiante? Não, eu estou confiante que o Brasil vai encontrar um caminho, né? E que vai haver uma grande renovação na política. O que a gente conta é o que a gente espera. Então, nós estamos aí ansiosos para ver as coisas melhorarem porque... Está difícil, né, Jorge? Está difícil, está difícil. E mesmo para todas as grandes empresas, está todo mundo bastante apertado. Então, nós estamos esperando a economia melhorar, mas para a economia melhorar, a política também tem que melhorar e a forma de fazer política tem que mudar. Meu querido, muito obrigado. Que honra para nós, hein? Zé Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho e vice-presidente do Grupo Globo. Acertei? Acertou. Então, está ótimo. Esse homem aqui me deu uma grande oportunidade quando ele criou a CBN, Central Brasileira de Notícias, e eu tive o prazer de trabalhar com ele durante... 20 anos. 6 anos direto com o Brasil. Ah, direto comigo. É, e mais de 30 do Grupo Globo, uma forma geral. Muito obrigado. Tchau. Tá? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.